Vamos lá galera, montar nosso time aqui nos jogos de domingo. É, nós temos dois jogos, nós temos Flamengo e Corinthians. Os Corinthians que não vem bem, tá perdendo, tem Libertadores no meio da semana. E o Flamengo jogou bem contra o Fluminense, porém o jogo foi 0x0. Esse jogo até me surpreendeu que o Flamengo marcou pressão contra o Fluminense. O Fluminense que gosta de ficar com a posse de bola, porém no primeiro tempo o Flamengo foi bem melhor. E no segundo o Felipe Melo foi expulso, até que o Fluminense jogou até melhor na minha opinião. E do outro lado nós temos o Grenal. Esse jogo vai ser um jogo bem truncado, os dois times que não vem bem no campeonato brasileiro. Acho que se o Inter perder, o Mano cai fora. E o Renato também fica com a corda no pescoço, bem complicado. Então é um jogo bem difícil, tem alguns jogadores, porém é um jogo pegado. Pode ser que sempre tenha alguma briga lá. Os torcedores aí do Grenal, lá do Rio Grande do Sul, pode até citar aqui nos comentários. Sempre tem alguma rosguinha lá. Então a gente vai focar mais no time do Flamengo, que na minha opinião deve jogar com mais intensidade contra o Corinthians. Certo? Antes de começar o vídeo, deixa o like, deixa o sininho ativado que todo dia eu posto vídeo no canal. E bora lá montar nosso time nos jogos de domingo. Vamos para os jogos de domingo. Flamengo e Corinthians e temos o clássico entre Grêmio e Inter. Esse jogo o bicho vai pegar. Bom, vamos lá. Apenas dois jogos, Cruzeiro e Cuiabá, segunda-feira. Eu vou fechar uma zaga. Eu assisti o jogo entre o Corinthians e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sufocou, massacrou. Apareceu o Sub-15 contra o Sub-20. O Corinthians teve até uma chance de fazer um gol. Acho que foi no segundo tempo. Porém, não deu trabalho algum a defesa do Atlético Mineiro. Então por isso que eu vou fechar a zaga do Flamengo. Porque o Flamengo também joga com bastante intensidade. Agora no Grenal é meio complicado, né? Esse jogo vai ser bem truncado. Sempre tem briga. Então a zaga eu vou deixar por enquanto o Varela e o Ayrton Lucas também. O Ayrton Lucas também, excelente lateral. Ele é até meio lateral do Cartola que eu escalei. Bom, o zagueiro por enquanto tem o Léo Pereira, Fabrício Bruno. Os zagueiros do Inter no mercado, o Moledo, o Kahneman e o Bruno Alves do Grêmio. E do Corinthians é sempre Gil e Murilo. Não passa muita segurança. Até que o Murilo está da base. Bom jogador, porém o Corinthians tem que melhorar bastante, né? Seu Renato Augusto, praticamente o time morreu. O goleiro, por enquanto está o Santos. O Matheus Cunha estava machucado. Eu não sou muito fã do Santos. Porém, a gente vai pensando mais no saldo de gols. Mas eu gosto muito do Gabriel Grando. O Kehler não. Na minha opinião, acho que o John bem melhor do que o Kehler. O Mano Menezes insiste com o Kehler. E olha que eu não estou para o Inter. Mas a gente observa os jogos. A gente analisa, né? O Cássio também pode ser uma boa para diferenciar. Porque o Flamengo deve atacar bastante. E ele, com certeza, ele também deve ser bastante exigido. E vai fazer algumas defesas. Porém, como eu coloquei já as armas internas do Flamengo. Eu vou colocar o Santos. Já coloco o Jorge São Paoli no meu banco. O meu jogador reserva será o Gabriel Grando. Eu vou até colocar o meu zagueiro reserva. Vou colocar... Deixa eu ver... Vou colocar o Bruno Alves na lateral. Colocar o Fábio do Grêmio. Só estou colocando os jogadores do Grêmio. Porque o Grêmio, por jogar em casa, né? Com a torcida. Por isso que pode ser que... Também consiga algumas pontuações aí a zaga. Bom, vamos lá. Na meioca, Rascaeta. Sempre ele. Aí a terceira opção, beleza. Tem o Alan Patrick. O Gerson, média 5,50. O Bitello. O Bitello que corre o campo inteiro. Mas eu gosto quando o Bitello joga mais avançado. Do meio para frente. O que ele está muito recuado? Renato Gaúcho colocou. Só se o Vina ainda está em dúvida. Pode ser que ele... Joga mais perto do ataque. Cristaldo também é uma boa opção. 5,97. O Maurício. No Corinthians, sinceramente, ninguém. Carvalho. Esse do Inter é bom para roubadas de bola. O Campanharo. E do Grêmio, o Vila Sante. O Grêmio tem o Fausto Vera, o Maicon e o Watson. Bom, vamos lá. A gente colocou o Arrascaeta. Vou colocar o Gerson. E vou colocar o Bitello. Que é o motorzinho do Grêmio. Daria até para colocar 4,4,2. Colocar mais meio campo. Porém, tem uns bons atacantes. Tem o Pedro que está voltando de lesão. Não sei se vai jogar o tempo inteiro. O Gabigol. Quando o Pedro joga, o Gabigol fica mais pelos lados. Até escalilho no cartola. Pensei que o Pedro não ia jogar. Agora fiquei meio preocupado. Porque o Gabigol, quando joga na ponta, pelas beiradas, não pontua muito, não. Luiz Soares sempre é uma boa. Do Corinthians, se fosse escalar, apenas o Roger Guedes. Que corre o campo inteiro. Volta. Mas joga sozinho, né? Então não tem jeito. Do Inter, o Wanderson, o Alemão. E o Everton, o Galdino. O talismã do Grêmio que sempre entra e faz gol. Porém, eu vou dobrar o Gabigol e Pedro. E vou botar o Luiz Soares. Vou dar essa chance para ele. Vamos ver se ele vai fazer uns golzinhos. E meu meio campo reserva o Cristaldo. Alto do Grêmio. E o atacante reserva. Vamos ver o que a gente vai colocar. Aí, vou colocar o Galdino do Grêmio. Mas o Luiz Soares vai jogar. Só se o Pedro... Mas, porém, ficando no banco, com certeza ele vai entrar. Então, praticamente, coloquei o time do Flamengo inteiro. Vai massacrar o Corinthians, na minha opinião. Joga com intensidade. O Flamengo jogou tão bem com o Fluminense que me surpreendeu, né? A mesma do Fluminense que pega o Alisson, joga com posse de bola. Esse ficou o nosso time. Vou tentar fazer esse sair também no Rei do Pitá, como o Domingão. Então, para a segunda, o jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. E tamo junto, pessoal. É nóis!